Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube E hoje, rapaziada, Toyota Corolla, Autos, híbrido, está aqui ano 2024, mais um aí para projeto Esse cliente veio lá da cidade Tiradentes e acompanha a gente no YouTube há pouco mais de 3 meses E há 2 meses atrás, quando ele adquiriu esse carro, ele veio aqui na loja para a gente fazer um orçamento pessoalmente O carro tinha 15km pessoal, tinha acabado de sair da Toyota e veio aqui para a loja Porém, naquela época, o cliente acabou lá fazendo o trabalho, ele ia curtir o carro, todo original, sem filme E agora, após 2 meses com o carro, ele resolveu fazer o trabalho Agora o carro tem 11.000 km né galera, depois de 2 meses Esse carro, resumindo para vocês, o cliente trabalha com ele, esse carro é táxi Então realmente roda muito nas coisas aqui em São Paulo O cliente roda lá na região da Zona Sul, mas acaba rodando em São Paulo inteiro né E hoje, ele veio fazer uma personalização conosco, para deixar o carro dele mais equipado E mais bonito aí, como é um carro do uso diário do cliente né pessoal É um carro que ele está toda hora na rua e ele quer deixar o carro bem personalizado Com a característica dele né pessoal, do gosto dele Então esse carro, ele tem uma lanterna traseira de LED, que é bem bonita por sinal Na versão Autos e na versão GR Sport, ela já vem de LED Porém na versão GLI e XEI, ela não é de LED Só na Autos e na GR Sport Porém pessoal, aqui embaixo, em todos os corolas, não tem acendimento nenhum Aqui é apenas um refletor Porém a gente tem a peça de LED com fiação A gente puxa a fiação de cima, para baixo e interliga as lanternas Aqui embaixo hoje, original não é lanterna Porém a gente vai fazer a função lanterna, freio e seta Por exemplo, em cima pessoal, ele está como lanterna Então ele está no pólo mais fraco Se o cliente pisar no freio, ele vai acender mais forte aqui E mais forte aqui Automaticamente embaixo, ele também vai acender mais forte Quando o cliente tirar o pé do freio, ele vai voltar para a lanterna E quando ele der a seta, além dele piscar aqui de LED Ele também vai piscar a sequencial embaixo, galera Vai ficar bem bonito Quando ele tirar da seta, ele vai voltar para o sistema de lanterna Já na parte interna, a gente vai fazer a fita neon RGB No painel e no console Chega até a ser engraçado pessoal Que dia 23 de dezembro, no sábado A gente fez um Corolla Autos Premium Híbrido Com fita neon no painel e no console Que é aquela fita de LED RGB Que troca de cor Tinha sido o primeiro Corolla 2024 Que a gente tinha colocado a RGB Ela é mais grossa, mas dá para fazer o painel E dá para fazer o console tranquilamente Praticamente três dias depois Agora dia 26 A gente está fazendo o segundo Corolla Com essa fita no painel Ela vai no painel E no console central Onde vai o câmbio Lembrando que Corolla A gente faz muita fita de LED De uma única cor Só que agora a gente começou a fazer muito Corolla Com RGB Então pessoal No YouTube não tem esse Corolla Com essas fitas RGB E a gente está começando a fazer um monte Fizemos um dia 23 E hoje dia 26 Três dias depois Mais um E também além disso O cliente vai fechar os vidros dianteiros O carro não tem insufilme nenhum Ele está como veio de fábrica Há dois meses atrás Está sem insufilme né galera Está todo transparente os vidros Então como é um carro Que o cliente trabalha No seu dia a dia A gente vai colocar um insufilme Para ele ter mais segurança Mais privacidade E mais rejeição do calor Aqui a gente vai colocar o G20 Aqui o G20 Que é a película intermediária Não é nem tão clara E nem tão escura É a média E do meio para trás A gente vai colocar a mais escura Que é a G5 galera Então é isso Vai ficar bem legal esse projeto Mais um Corolla para conta Mais um através do YouTube Essa Mercedes-Benz GLA 250 A gente buscou ontem Pleno Natal A noite pessoal Era quase meia noite A gente estava pegando esse carro Aqui no Promora né galera Perto da minha casa E mais um aí Que vai ter um projetinho E se liguem só Daqui três semanas Farei o Stage 2 Nessa Mercedes Remap Don't Pipe E Difusor Então é isso galera Acompanhe o canal Que são diversos projetos Em diversos carros A gente é referência Em bastante carro Volkswagen Nivus Volkswagen T-Cross Volkswagen Versus Volkswagen Polo Volkswagen Up Toyota Corolla E Jeep Compass Jeep Renegade Jeep Commander Pessoal é muito carro Que a gente faz projetos Diferenciados HB20 também Então acompanha aí o canal Que vale a pena Para você que gosta de carro Não tem nada melhor Do que acompanhar um canal Que é referência Em diversos carros Isso aí Acompanha Toyota Corolla 2023 Modelo 24 Já finalizado O projeto está 100% concluído Colocamos película solar Nos vidros laterais E traseiro Do meio para trás A gente colocou O mais escuro E nos dianteiros A gente colocou O intermediário Que não é nem tão claro E nem tão escuro Ele é o médio né galera É o G20 Também além disso Colocamos a fita neon No painel e no console E as molduras De para-choque traseiro A gente veio apenas Para filmar o carro Acabou saindo Com a moldura traseira E com a fita de LED Já no projeto Ficou bem legal Esse Corolla E agora chegou a grande hora De mostrar o carro pronto Para vocês Bom Moldura do para-choque traseiro Bem bonita Lembrando que ela sempre Fica um pouco Sobressaltada para fora Com todos os corolls Porém pessoal Olha o desenho dela Formato de LED Ela é tipo um Y né E fica muito elegante Na traseira do carro Imagina só Acesa uma noite né galera O cliente vai ligar a lanterna Ela vai fazer uma apresentação Bem bonito né E o legal pessoal Que aqui em cima Ele tem uma função de lanterna Que é o que está aceso No pólo mais fraco Embaixo Na mesma intensidade né galera A gente olha para a traseira do carro Olha como combina né A lanterna de cima acesa A lanterna de baixo também acesa O cliente vai pisar no freio Ele vai acender forte aqui Forte aqui E também forte aqui embaixo Quando o cliente tira o pé do freio Reparem que ele fica mais fraquinho Que a intensidade da lanterna O cliente vai dar a seta Para o lado esquerdo Ele vai piscar de LED Aqui Aí pessoal Ele pisca de LED aqui E seta sequencial Aqui embaixo Bem bonito Olha o efeito Piscante Sequencial dinâmico Quando o cliente tira da seta Ele volta para a lanterna Deu a seta de novo Ele vai piscar sequencial Tirou da seta Ele volta para a lanterna Bem bonito Bem diferenciado Agora a parte do insufilme também G5 aqui G5 nos dois traseiros E G20 nos dois dianteiros Dá para ver um pouquinho Da sombra do cliente Claro que se fosse o G5 Não daria para ver a sombra dele Apenas daria para ver ele Aqui pela frente Mas logo logo O cliente tem pretensão De colocar um mais clarinho Um G35 nesse para-brisa Para dar mais segurança E mais privacidade Para ele mesmo E para os passageiros E aqui na parte interna Olha que bonito galera Essa fita neon Já é o segundo corola Que a gente faz Com esse sistema RGB Que troca de cor pelo aplicativo Lembrando que a gente fez Mais de 60 corolas Com a fita de LED azul Oceano Mas RGB é o segundo Então tá aí galera Olha que bonito Que ficou o acabamento Aqui no painel É uma linha inteiriça Reta né Continuação aqui Na verdade o início dela Pessoal É do lado do motorista né E aí ela faz Toda uma continuação E vem até o passageiro Praticamente a finalização Dela é aqui Fecha a porta Fica perfeito Inclusive Ele fica bem mais forte Né galera Imagina a sua noite O destaque Que não dá essa fita de LED E quando o cliente Filmou para a brisa Vai dar mais destaque ainda Porque vai entrar Menos claridade no carro Aqui o contorno Console central Muito bonito também O cliente tem um aplicativo No celular dele E pelo aplicativo A gente consegue trocar de cor Por exemplo Uma cor amarela Uma cor branca Uma cor azul bebê Uma cor vermelho Um verde Tem muita opção pessoal Um azul mais escuro E também tem um lilás né Lilás Tem um outro tom de azul Tem um roxo Esse roxo é bem bonito também E tem um gráfico né pessoal Aí aqui a gente coloca O tom de verde Que a gente mais gosta Meio água Um azul mais escuro Um azul bebê Puxando para um verde Tem muita opção Tem um vermelho Mais alaranjado Que é esse aqui Ou a gente vai mudando Mais para um tom vermelho Pessoal tem muita opção Quando o cliente não quer Essa fita acesa Basta ele apertar aqui E ela desliga totalmente Mesmo que o contato Está ligado E o farol do carro Está ligado Aqui está apagado Olha que legal Aí quando o cliente quer Aí ele vem aqui E acende a fita de LED Olha aí Que legal E sem dizer que ela tem Outras funções Os efeitos Olha que legal esse efeito galera Vai trocando Simultaneamente de cor Esse efeito Está lindo demais E tem também o microfone Que a gente coloca Por exemplo Uma música E ela troca de cor Conforme a música Ela toca conforme a música E é isso aí galera Ficou lindo demais Esse Toyota Corolla Com essa fita de LED Lembrando que Não necessariamente Você precisa deixar Nessa função De ficar trocando de cor Você pode deixar na cor Que você mais gosta E se também estiver Te incomodando o brilho A gente consegue Abaixar Ajustar o brilho Para menos Ela fica bem fraca Isso daqui a noite Ajuda demais Então é isso Meu querido Obrigado viu Ficou top Seu Corolla Parabéns pela nave Eu que agradeço E recomendo a todos Que vêm aqui na loja Fazer a sua instalação Deus abençoe Estamos juntos Agora é trabalhar Com o carro do seu jeito Na sua característica Exatamente Obrigado Estamos juntos Então é isso galera Corolla finalizado Mais um cliente aí Satisfeito E mais um projeto Concluído Somos referência em Toyota Aqui Só hoje tem 4 Tem Filder Tem Corolla XRS Tem Etios Tem Corolla Auto 2024 Mais novo aqui É aquele né galera 2024 Esse aqui é 2008 Esse daqui é 2013 E aquele lá 2013 Também Então é isso Show de bola Obrigado a todos Que acompanham o nosso Canal do Youtube E curtem o nosso trabalho Você que tem um Toyota Corolla Quer fazer envelopamento Quer fazer Chrome Delete Quer fazer insufilme Quer fazer lâmpada de LED Quer melhorar o seu som original Quer colocar engate Quer essas molduras de LED Que deixam o seu carro Muito mais bonito Muito mais inovado É com a gente Da Mega Salt System Endereço Telefone Tá na descrição Só chamar Fazer seu orçamento E agendar seu horário Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu